Fala, galera! Aqui é o Abut e hoje estou de volta com a nossa série de Insatia, zerando Insatia. E esse daqui é o nosso terceiro vídeo, estamos na fase 11. Bora lá, bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Bora lá! Mano, fase 11. Grandes notícias, nós aprendemos como controlar o processo de colocar os ovos. Só mais uma coisa, o que fazer com... Família, não me devore neta! Para colocar o ovo, o verme precisa crescer um pouco. Mano, beleza, então eu preciso crescer para botar um ovo. Então para crescer, eu preciso devorar as minhas inimigas e ficar gigantesco. Mano, vamos atrás da minhoquinha verdinha porque ela é inofensiva, ela não ataca. E é mais fácil de eliminar, então quando eu estou pequenininho, eu elimino as pequenininhas. No caso, essa está gigante, então eu tento eliminar as inofensivas, né? Essa minhoca verde está gigantesca, velho. Bora lá, rapidão atrás dela. Dá para comer as joaninhas também, né? Mas as joaninhas não dão muito XP. Ó, sai de perto da vermelha, tem uma vermelha ali em cima. Ó, estou na metade, daqui a pouco eu já consigo botar o ovo. Aqui. Ih, rapaz, virou! Ah, socorro! Ah, não. Sai fora! Ô, louco, velho, fez o ferrou. Mano, para vocês verem como as vermelhas são fortes. Ela acabou com o meu corpo, velho. Ó, meu, eu esqueci da câmera lenta. Tem câmera lenta? Aqui, ó. Aqui. Acelerou e pulou. E comeu metade dela, boa demais. Virou aqui, virou aqui. Vamos atrás de novo. Caraca, estou devagar, pai. Ó, ó, essa aqui. Eliminei, eliminei. Vamos usando sempre a câmera lenta. Ih, ferro, vou morrer. Nossa, que sorte! Ah, não! Caraca, velho! Fui eliminado. Vamos começar comendo os bichinhos inofensivos primeiro. Caraca, que essas minhocas vermelhas estão muito difíceis. Pega aqui, pega aqui. Boa demais. Caraca, já vou conseguir botar o ovo. Não, virou. Aí, peguei. Vou conseguir botar o ovo. Como que eu faço pra botar o ovo? Assim. Botei o ovo. Ah, ela me deu ovo. Vamos esperar, beleza. Ó, 70%, 75%. Vai nascer uma super minhoquinha do ovinho. E eu sou a mamãe. Nasceu o pequenininho. Feliz aniversário. Valeu. Consegui comer um pouquinho da minha mãe? Não, não, não. É, vamos tentar mais uma vez. Então agora eu preciso crescer de novo pra virar uma mamãe. Botar um ovo. E daí eu acho que eu finalizo a fase. Ó, eu quero trazer aquela verdinha pra lá. Porque as verdes são inofensivas. E é muito mais fácil eliminar elas. Eu preciso ficar longe das vermelhas. Ah, não, velho. Mas tá cheio de vermelha. Fode. Sai, vermelha. Para de pegar minha verde. E você pegou. Ferrou, morri. Eu não acredito nisso, velho. Eu vou ter que começar de novo. Aqui, aqui. Vamos pegar essa câmera lenta. Eu tenho que eliminar essas bestonas aqui, né? Consegui botar o ovo? Consegui. Agora deixa eu ficar aqui bem nesse canto. Porque aqui é cheio de joaninha. E quando eu nascer, quando o meu filhinho nascer. E daí eu vou controlar ele. Eu consigo sobreviver. Vamos deixar aqui as joaninhas pra eu comer com o meu filhinho. É só esperar. Vamos protegendo o ovo, né? Vamos protegendo o ovo. E agora eu venho um pouquinho pra cá. E beleza. Mano, agora que eu nasci, velho. Ó, tomara que não venha nenhuma minhoca pra cima de mim, cara. Vamos torcer pras vermelhas não virem pra cá. Vou comer nas joaninhas aqui. Só que as joaninhas não dão XP nenhum. Mano, tô crescendo. Ah, tô crescendo rápido. Eu acho que eu vou conseguir só comendo joaninha. Talvez a estratégia é essa daqui, velho. Tô quase conseguindo botar o ovo. Vou conseguir. Consegui. Agora é só botar o ovo. Agora é só botar o ovo. Botei. Botei o ovo. Agora eu preciso proteger ele. Protege o ovo, velho. Galera, é o seguinte. Comente a nossa palavra secreta. Comente aqui embaixo nos comentários. Minhoca mamãe. Minhoca mamãe. Porque vai nascer o meu filhinho Vitória. Caraca, que fase difícil, velho. Beleza. Bora pra próxima fase. Familiar? Não? Todo segundo a mais conta em uma situação perigosa. Não esqueça da adrenalina. Mostre para eles quem é que manda. Mano, se eu não me engano, essa fase aqui é muito difícil. Porque eu preciso sobreviver no meio de um monte de minhoca vermelha gigantesca. Deja vu. Mano, pra quem não lembra, essa daqui é a primeira fase. E cara, a primeira fase é a fase mais difícil. Que mostra quando você não tem experiência. Agora é pra eu ter experiência. Então, eu preciso vencer. Eliminei a gigante. Foge, foge, foge. Nossa, lascou, lascou. Vou morrer, vou morrer. Ó, mano. Vai, 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 vai. Elimina, elimina. Não, fica gigantesco. Foge, foge, foge. Mano, quanto maior eu fico, mais rápido eu deslizo. Morrer. Meu Deus. Cara, eu sabia que não ia ser tão fácil. Bora lá, bora voltar. Eu sabia que não ia ser tão fácil. Aqui, ó. Aqui eu já elimino. Boa. Mano, cuidado, cuidado. É bom fazer em câmera lenta. Consegui. Nossa, tô muito bom. Eu tô jogando muito bem. Ah, eu preciso eliminar quatro vermes. É, então falta só dois. E eu tenho que eliminar todo mundo, então. Caraca, velho. Que isso, velho. Eliminei. Falta só um. Caraca, bugou tudo. O outro... Aqui. Câmera lenta. Vamos pular. E... Eliminei. Vitória, caraca. Quero jogar mais um pouquinho. Quero jogar mais um pouquinho, que eu quero comer tudo. E ficar gigantesco, velho. Calma aí. Vamos comer tudo que sobrou. Esses daqui eu acho que não dá pra comer, né? Esses bichos aqui não dão. Eles são maiores que a minhoca, cara. Olha isso. Caraca, consegui ficar gigantesco. Não dá, né? Queria comer esses gigantão, mas não dá. Não dá, velho. Eles são invencíveis, velho. Bora pra próxima fase. A vida não é apenas bebida e boliche. Agora eles irão te comer. A temporada é de caça às pulgas. Infelizmente, você é uma delas. Ô, louco. Tente escapar dessa festa antes que seja tarde. Vá para a parte de cima da caixa. Dizem que tem café grátis lá. Ah, não, mano. Eu sou uma pulga, cara. Então eu preciso ir pra parte de cima. Eu sou uma pulga, velho. Mano, vamos pelos cantos. Meu, que difícil. Vamos subindo pelos cantos bem de mansinho. Pra que ninguém, nenhuma minhoca me veja. Nossa, ferrou. Ah, soco! Mano, tô conseguindo. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ah, tá virando a bioca. Foi. Vou ler, consegui. Vitória da pulguinha maneirona. Mano, que difícil. A Burt, nós teremos de testar seus gostos e sensos de beleza. Nós desenvolvemos uma nova substância. Nós chamamos de gosma. E ela é capaz de absorver pequenos insetos e replicar suas próprias estruturas com os microelementos necessários. E está se propagando rapidamente. Nós precisamos avaliar o gosto. Quero dizer, coma em frente à câmera. Vai experimentar? Vamos lá. Mano, essa fase aqui é muito difícil. Eu preciso eliminar a gosma. Ih, rapaz. Já quase morri aqui, mas nem foi pela gosma. Ó, a gosma, ela vai crescer e daí ela começa a se multiplicar. Fica vendo. Olha, a gosma carnívoro está se reproduzindo. Agora eu venho e preciso comer os filhinhos dela. Ó, eu preciso devorar quando elas ficam pequenininhas. Rápido, rápido, rápido. Ih, não! Vai morrer, Bessa. Vai morrer. Fica tentando enfrentar a super gosma. Vai se lascar. Aqui, aqui, aqui. Come, 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 come. Boa. Quando ela se reproduzir, eu vou lá e como os filhinhos dela. Não, não, não pega eu não. Sai fora. Eu não posso deixar ela pegar a minha calda. Essa aqui é a fase mais difícil de todas, velho. Agora ela vai se reproduzir, velho. Eu vou até aproveitar para comer um pouquinho aqui. Rapidão, rapidão, rapidão. Olha lá, foi. Rapidão, rapidão. Aqui, aqui. Ih, essa aqui já está grande. Nossa, quase morri, velho. Meu Deus, lascou. Estou muito pequeno. Aqui, pega, 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 pega. Última parte da super melecona. E se eu eliminar agora, se eu fazer ela se reproduzir agora, eu venço essa partida, mano. Super difícil, velho. Então eu já estou no tamanho bom. Agora é só esperar ela começar a comer, engordar, engravidar, ter filhinhos. Daí eu venho e elimino ela. Essa daqui é a fase mais difícil do jogo. É muito difícil mesmo. E estamos chegando no final. Agora é só ela se reproduzir. Eu comi os filhinhos dela e acabou. Mano, e para isso, eu preciso estar meio grande. Eu preciso crescer um pouco, cara. Eliminei, beleza. Mano, ela está quase se reproduzindo, só que eu estou pequeno. Eu estou muito pequeno. Ih, ela vai se reproduzir. Vou crescendo, vou crescendo. Calma. Não vai dar agora. Vai ter que ser na próxima, velho. Como assim, mano? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mano, vai ter que ser na próxima. Caramba, que difícil. Se eu tivesse maior, eu conseguia. Mano, agora é a hora. Ela vai se reproduzir e eu preciso eliminar todos os filhinhos dela, senão eu não consigo vencer, velho. Agora é a hora, velho. Ela vai eliminar. Eliminou a minha alcona. Vai se reproduzir. Agora é a hora. Mano, é a hora, é a hora, é a hora. É a hora, é a hora, é a hora. É a hora, eu vou conseguir. Caraca, mano. Que demora. Finalizei. Caraca, mano. Vitória. Finalizei. Zerei. Esse joguinho maneirão. Insatia zerado em três vídeos. Se você gostou desse vídeo de Insatia, dessa série de Insatia, deixa muito like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.